Eu sou um pecador, um verme desprezível que contra Deus pecou. Enganoso é o meu coração, inclinado para o mar desde que eu nasci. Ah, Senhor, tu sabes, não existe nada de bom em mim. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu adorarei ao único que é digno, Jesus, de receber toda glória e louvor. Eu sou um pecador, um verme desprezível que contra Deus pecou. Enganoso é o meu coração, inclinado para o mar desde que eu nasci. Ah, Senhor, tu sabes, não existe nada de bom em mim. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu adorarei ao único que é digno, Jesus, de receber toda glória e louvor. Ainda bem que a cruz de Cristo é o suficiente pra aplacar a ira de Deus, Jesus. Me salvou do inferno, glória ao Deus triunfo. Quem diz tu seja pra todos sempre, Jesus Cristo glorioso e ressurrei. Eu sou um impostor, um mentiroso, um bom ator. Mas eu não posso enganar a ira de Deus, Senhor. Tu me conheces perfeitamente. Não existe nada de bom em mim. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu adorarei ao único que é digno, Jesus, de receber toda glória e louvor. Ainda bem que a cruz de Cristo é o suficiente pra aplacar a ira de Deus, Jesus. Me salvou do inferno, glória ao Deus triunfo. Ainda bem que a cruz de Cristo é o suficiente pra aplacar a ira de Deus, Jesus Cristo glorioso e ressurrei. Ainda bem que a cruz de Cristo é o suficiente pra aplacar a ira de Deus, Jesus. E salvou do inferno, glória ao Deus triunfo. Jesus Cristo glorioso e ressurrei. Jesus Cristo glorioso e ressurrei. E ressurreto Ainda bem que a cruz de Cristo É o suficiente Pra placar A ira de Deus Amém